Aconteceu aqui em um dos prédios considerado como cartão postal da cidade de Rosário, um antigo prédio da Refeza. Foi exatamente aqui na biblioteca do prédio que aconteceu esta primeira conversa entre as duas equipes. A equipe do Jonas Magno, prefeito eleito, coordenada pelo Rômulo Baldez, e a equipe do prefeito atual, coordenada pela Jéssica Marques. Teve uma animosidade no começo, só que tudo foi superado. Eu acredito que tem tudo para ser uma transição tranquila. E agora nós já estabelecemos datas para a entrega de alguns relatórios, algumas documentações. Agora é aguardar as datas. A partir de dia 30 já começam as visitas em alguns locais, algumas secretarias. E no próximo dia 1º também vai haver uma outra reunião, que é para ver se a gente vai solicitar mais documentos ou se eles já tem alguma documentação para nos enviarem ou nos entregarem nesse dia 1º. Dentre as solicitações feitas pela equipe de transição do prefeito eleito Jonas Magno, qual é que você pode destacar como prioridade? A prioridade é saber realmente o real patrimônio do município. Primeiro em relação à educação e à saúde, porque como vocês sabem, a saúde aqui está passando uma situação lamentável. E o que eu fiquei mais preocupado ainda é que hoje a secretária Débora me disse que não tem computadores em todas as UBS. E pelo conhecimento que nós tivemos, pelas informações que nós tivemos, veio um recurso federal para equipar todas as UBS com computadores. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a eleição acabou, nós estamos aqui para fazer um trabalho de transição conforme a instrução normativa do Tribunal de Contas e assim faremos, porque essa transição tem como principal objetivo dar continuidade aos serviços públicos. E o prefeito Calvair Filho sempre apresou pela continuidade dos serviços. Então todas as solicitações, tudo que for solicitado com prazo, conforme conversado, nós iremos entregar, a fim de que a próxima gestão faça a continuidade dos serviços públicos. A ata em si, em suma, atendeu as suas expectativas ou alguns detalhes ficaram ainda a desejar ao seu modo de ver? A ata nada mais é de tudo que foi relatado, de tudo que foi tratado, a fim de resguardar a nossa comissão quanto a comissão da gestão que vai assumir. Então ficar tudo registrado resguarda tanto a nós quanto a eles. Nós registramos tudo, tudo que foi conversado, tudo que foi alinhado, todas as solicitações, todos os prazos que serão atendidos para ser entregue. Isso. Algum prazo você, ao seu modo, incomodou a gestão, está muito próximo, está muito longe? Como é que você vê esses prazos que foram acordados na mesa de conversa? Os prazos foram discutidos e analisados em consenso. Aqui a gente propôs o prazo e foi aceito. Algumas solicitações já estão no portal de transparência do município. O nosso portal de transparência, qualquer indivíduo pode ir lá e consultar as leis, processos licitatórios, contratos. Muita coisa do que foi solicitado já encontra-se lá. Para que fique bem claro, este processo de transição é obrigatório. É lei que ampara este momento acontecendo na administração pública municipal. A minha avaliação é muito positiva. É muito positiva. Teve ali alguns pontos no início que a gente conseguiu superar, certo? Terminou a reunião de uma forma positiva, sem animosidade. E nós conseguimos avançar, entregamos uma solicitação de vários documentos e informações e foram estabelecidos prazos de entrega. Também já ficaram agendadas reuniões para a próxima semana na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Agricultura e vários outros pontos que a gente já começa efetivamente a ter informações de como está o município, de como está a gestão, para que a gente possa se preparar de forma adequada para o 1º de janeiro. Qual seria a sua prioridade para este primeiro momento de transição? A nossa prioridade é saber exatamente como estão os extratos das contas bancárias do município, como estão os contratos em andamento, como estão as obras em andamento, até para que tudo fique muito claro para a nova administração que está chegando. Essas visitas técnicas, obrigatoriamente, é preciso a presença de um advogado ou pode ser alguém indicado de fato pelo coordenador da equipe de transição? Na verdade, as equipes que vão fazer as visitas técnicas vão se dividir, até porque vão ser feitas muitas visitas técnicas e não tem como ir todo mundo ao mesmo tempo em cada local. Então, o coordenador da nossa equipe de transição, que é o Rômulo Baldez, ele vai combinar com todo mundo a divisão de quem vai em cada local, até para que a gente possa otimizar o tempo e conseguir visitar o maior número de locais possíveis. Agora, a pergunta bem básica, porém necessária. A ATA atendeu as suas expectativas ou ficou alguns pontos a desejar? Inicialmente, tivemos algumas divergências sobre a forma de realizar a ATA, a forma de escrever a ATA, mas com o decorrer da reunião, a ATA acabou sendo registrada da forma devida, o que aconteceu e o que a gente solicitou foi efetivamente registrado, e isso é que é importante, que a ATA tenha ali escrito exatamente o que aconteceu na reunião. Vale lembrar ainda que todas as informações, os detalhes da administração pública, devem ser as pautas principais das reuniões que acontecerão daqui para a frente. Visitas técnicas a órgãos públicos, convênios, obras em andamento, todos esses detalhes é responsabilidade das duas equipes se debruçarem para que haja clareza, transparência, e o prefeito eleito, Jonas Magno, consiga então ficar a par de todos os detalhes que envolvem o lado financeiro, a administração pública, o organograma do município e os cargos que ficarão à sua disposição a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Obrigado.